Seis mortos e quatro feridos dentre os quatro ovos em estado de trânsito foi resultado de um acidente de aviação aqui na província de Malanjo, propriamente no troço Liga de Inglês ao Cota. Vamos então ouvir o regulador de trânsito para outras explicações em torno deste acidente. Bom dia, senhor especialista de trânsito e segurança de aviação. O que estará na base deste acidente de aviação? Bem, a essa altura os dados ainda estão a se apurar. Na verdade é uma ocorrência do estado de governo, os peritos em acidente estão a fazer o fluido de levantamento, mas a essa altura nós temos para adiantar que é um acidente caracterizado como colisão frontal entre veículos e presume-se a essa altura que esteve na base do levantamento de um pneu recebido por exército da cidade que eventualmente originou o embarque legal contra o veículo que circulava no sentido oposto, Malanjo, para o município de Calandira. E depois vamos saber já quais são realmente as vítimas que estão envolvidas nesta sequência. Imagens de Manuel Zamba, Aurélio Pua, Custódia Cimela, António José e Miliana Constantino, a partir da provida de Malanjo.